Agora, Flávio, a gente falou sobre isso ontem e eu pergunto hoje também. Qual o tamanho da falta que o Roger Guedes vai fazer pra esse Corinthians? Porque a gente tá falando que o Luxemburgo encontrou um time. Que o Luxemburgo tá conseguindo, né, reconstruir esse Corinthians, oito jogos de invencibilidade. Só que quando o cara consegue montar o time dele, caiu aqui meu microfone, não sei nem se tá com áudio ainda, se tiver me avisa a produção. Quando o cara, ele encontra o time ideal dele, ele acaba perdendo o seu principal jogador. Porque o Luxemburgo agora perdeu o principal jogador. Renato Augusto tem mais bola? Tem. Mas o cara da temporada desse Corinthians era o Roger Guedes até esse momento, né, Flávio? Sem dúvida. Bom dia, Piliado. Boa tarde, né? Boa tarde, Piliado, amigos. Olha, o Vanderlei, ele teve que fazer um trabalho muito curioso. O Corinthians, e não muda isso, né, que a gente falou aqui milhões de vezes, porque ele tá ganhando agora. Ele é formado por alguns jogadores que já passaram do seu melhor momento físico e alguns jogadores muito jovens, bastante cruz. E aí o Luxemburgo teve que fazer um meio tema aí, tentativa e erro. Coloca esse aqui, coloca ali, experimenta aqui, experimenta acolá, até que ele chegou em alguma coisa muito próxima do que ele queria. E realmente quem se destacou mais foi o Roger Guedes nesse período todo. Mas da mesma maneira que o Luxemburgo foi fazendo as suas tentativas e erros com outros jogadores, ele pode fazer o mesmo processo com o Roger Guedes. Eu acho até que vai abrir ontem, o Vampeta falava uma coisa bem legal, bem interessante, sobre a mudança de posicionamento do Iroberto com a saída do Roger Guedes, que poderá criar, fazer o Iroberto virar o Roger Guedes, né? Botar aquele menino Felipe aqui. Eu acho que jogando de costas ele fica muito... ele tem potencial para pegar de frente. E aquele menino é Felipe Augusto, não é isso? É, Botar. Ele é muito forte, ele pode ser um centroavante, ele entrou com personalidade, fez gol, e de repente aí o Corante acha uma nova formação. Não acho que o Iroberto seja um jogador insubstituível, pelo contrário. Acho que é um jogador que se destacou mais por ser um... Porque o Corante não estava jogando grande coisa, porque propriamente ser um jogador... nossa, insubstituível, não acho. Acho um jogador bom... Mas aí por implicância é a sua. Não é não, não é não. Porque o ano dele foi sensacional. Poucos jogadores no Brasil tiveram um ano que o Roger Guedes teve. Mas no Corinthians, ele se destacou no elenco limitado. Ontem a gente falava, ele jogaria no Flamengo? Não. Flávio, mas ó, aí o Vamp pode me corrigir se eu estiver errado. É mais difícil você se destacar num time ruim do que num time bom. Não é não. Ué, num time bom você tem todo mundo para te servir, pô. Não, mas o... Num time ruim, não. Então, mas o time ruim continuou ruim com ele, ele se destacando, porque só ele chamava atenção. Então, como é que é aquela história? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É mais ou menos isso o que estava acontecendo. Mas, sem dúvida, ele fez o pouco que o Corinthians fez, foi ele que fez. Mas foi pouco, né? O Corinthians foi eliminado da primeira fase da Libertadores. O Corinthians ficou lá na zona de rebaixamento. Aí o Toro foi... Quem faz diferença, quem muda a patamar é o Renato Augusto. Esse, quando entra, muda. Eu diria que com o Roger Guedes ou sem o Roger Guedes, com o Renato Augusto em campo, a coisa é diferente. O Roger Guedes, o peso do Renato Augusto é mais marcante. Não por coincidência, o Corinthians ganha um prumo, começa a crescer no momento que o Renato Augusto volta e consegue fazer uma série de jogos. Então, isso eu acho que é mais... Vai fazer falta? Claro que vai, porque como nós dissemos, é um olho em terra de cego. Então, está faltando um olhinho ali. Mas não é nada que não possa. Não acho, não. Acho que o Renato Augusto vai fazer mais diferença, faz mais diferença, e o Luxemburgo vai achar um jeito. Agora, o momento é que é ruim, né? Ele vai ter que achar esse jogador rapidamente, porque aí o que importa, efetivamente, é a Copa do Brasil. São Paulo deverá chegar cheio de marra, né? Ramos Rodrigues, Lucas Moura, o Corinthians perdeu o seu jogador, que vinha se destacando mais. Deve pesar um pouquinho. Mas a médio prazo, eu acho que o Corinthians assimila numa boa. Não tem problema nenhum. Não acho que seja um jogador que assuste, não. Seria pior uma contusão do Renato Augusto. Aí, realmente, acho que faz diferença. Ó, eu vou discordar completamente. Eu acho o Renato Augusto, claro, mais jogador que o Roger Guedes. O Sof é mais decisivo que o Roger Guedes. Mas vamos lembrar, Flávio, que o Roger Guedes não se machucou a temporada inteira, pô. O Renato Augusto, ele é um baita talento. Mas ele ficou machucado há muito tempo. E aí, quem chamou a responsabilidade? Quem chamou a responsabilidade foi o Roger Guedes. Sim, mas o time não andava. Ué, não andava. O time tá numa semifinal de Copa do Brasil. Quando o Renato votou. Ah, para. O time começou a crescer com a volta do Renato. Não, não. O Roger Guedes tá... O Roger Guedes... Os números do Roger Guedes nesse ano são muito melhores que os do Renato. Ah, eu tô falando que o Roger Guedes é melhor que o Renato Augusto pra quem é burro? Não. Agora, na temporada, ele foi muito importante. Olha, olha, olha... É claro que é muito difícil substituir, até porque não pode contratar. Quando o Roger Guedes... A janela fechou hoje. Quando o Roger Guedes tá no auge, é o melhor do time. Olha onde o time tava. Quando o Renato volta e atinge o ápice, você vê o que acontece com o Corinthians. Muda. A mudança do nível do time acontece com a volta do Renato Augusto. O Roger Guedes tava lá, o time tava correndo o rebaixamento. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. O Renato Augusto não tava jogando. Tava sim. Não tava, não. Tava sim. Renato Augusto não estava jogando no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Não tava. Contra o Atlético Mineiro... Não, passou sem o Renato. O Kaique pode me lembrar. Eu tenho certeza que o Renato Augusto não jogou os dois confrontos contra o Atlético Mineiro. Eu vou até pedir pro Kaique levantar. Contra o Remo, o segundo jogo ele joga? Aí eu não lembro. Joga. O Renato Augusto... O Renato... Ele dá o passe... Ele dá o passe... Não, ele joga o segundo contra o Atlético Mineiro. É isso, é isso. Que foi da virada. É, ele é o cara... Onde ele tá? Quando ele tá em campo, quando ele funciona. Quando ele não tá, a coisa é mais complicada. O Roger Guedes, ele fez o máximo que ele pode fazer. Ele foi inútil pro Corinthians, pelo contrário. Ele fez mais até do que se esperava. Só que o máximo dele não é o bastante pra mexer com o time. E agora, a saída dele, também não é o bastante pra destruir nada. Vamos lá. O problema é o Renato Augusto. Me escuta. Ele fez o segundo gol contra o Remo. Que levou pros pênaltis. Ele fez o segundo gol contra o Atlético Mineiro. O gol da classificação. E fez o terceiro contra o América Mineiro. Todos os gols, todos os gols decisivos do Corinthians, na Copa do Brasil, foram dele. Então, sem ele... Passes de quem? Tá bom, Flávio. Mas é claro que ele faz diferença. Eu não tô falando pra você que o Renato Augusto não faz diferença. Mas eu tô te falando o que o Roger faz. O Roger Guedes. Quando é? De novo. Roger Guedes. Sem o Roger Guedes, o Corinthians não estaria na semiferação. Sem o Renato Augusto. Ele fez o gol da classificação contra o Remo. Ele fez o gol da classificação contra o Atlético Mineiro. Com o Renato Augusto. E ele fez o gol da classificação contra o América Mineiro. Quando o Renato Augusto voltar... Tá bom, mas eles se complementam. Agora o Renato Augusto não vai ter o Roger Guedes. Ah, mas é mais fácil você substituir o Roger Guedes do que o Renato Augusto. Quando o Roger Guedes tá e o Renato Augusto não tá, é um Corinthians medíocre. É um Corinthians... O Renato... O Roger Guedes jogando pra caramba. Tá, o Corinthians é eliminado pelo Ituano em casa. O Corinthians vai pra zona de rebaixamento. Fica muito perto. Entra o Renato Augusto. O Roger Guedes continua fazendo a parte dele. Só que aí muda tudo. O brilho é outro. Flávio, Flávio. É inegável a importância do Roger Guedes. Eu queria só fazer essa observação. É verdade que a bola chega com doçura quando o Renato Augusto tá em campo. E isso, e todo mundo reconhece que o Corinthians com o Renato Augusto é um Corinthians. Sem ele, é um Corinthians muito menos eficiente. Pronto. Agora, o Roger Guedes mostrou eficiência num período legal dentro do Corinthians. Ah, mas é nuvem passageira. Foi só essa temporada, não foi antes. Isso é outra conversa. De toda a pindaíba que o Corinthians estava, o único jogador que se destacava, tirando a presença do Renato Augusto, quando ele esteve em campo, foi o Roger Guedes. Ele aplica, eu falei até ontem, aplicadíssimo nas vitórias e nas derrotas. Você pode falar o que quiser do Roger Guedes, mas ele foi um cara aplicadíssimo no Corinthians enquanto esteve lá. Então, eu achei a presença dele extremamente importante no Corinthians. Eu acho que é uma perda, mas perda absolutamente necessária por causa da grana. E estava acordada essa saída desde quando ele chegou. É bom, antes de xingarem, estava tudo acertado. Olha, tudo bem, se aparecer alguma coisa... O presidente disse nas últimas horas que tentou tudo, comprar, não sei o quê. Mas ele pode ter tentado, mas aí jogou um pouco para a galera. Mas estava acertado. Se aparecer uma proposta que você abrace, nós não vamos complicar a sua saída. Esse foi um compromisso. E o Corinthians cumpriu o compromisso. E ele vai engrossar aquela poupança que ele vai usar quando chegar um dia a aposentadoria. Você que diz... A bufunfa dele, né? O que o Vamp fala, né? O Vamp sempre falou, mundo de Nárnia, Roger Guedes, mundo de Nárnia. Agora está no mundo verdadeiro. E esse ano tem que reconhecer, né, Vamp? Não, ele é o principal jogador do Corinthians na temporada. Isso é de verdade. Na temporada que o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Aí entra o Renato Augusto, muda tudo. Tá, na zona de rebaixamento. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com a saída dele. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Acho que muda quando você... Muda quando o Renato Augusto não está. Ele vai sair, o Renato Augusto vai continuar aceitando. Deus queira que não machuque mais, porque aí fica difícil. Aí sem o Renato Augusto a gente já viu, com o Roger Guedes, com o Roger Guedes. Acho que o Renato em campo, o Vanderlei vai achar soluções rapidamente para a saída do Roger Guedes. Eu quase certeza... Vai se virar. Agora, a saída do Renato Augusto seria uma tragédia com o Roger Guedes ou sem o Roger Guedes. Então é rezar para o Renato Augusto não se machucar, continuar bem, Deus queira que aconteça. Pô, coitado de você. Ó, você está falando que estava na zona do rebaixamento e tal. Não estava na zona do rebaixamento. Não, não, eu estava falando na zona que eu digo ali. Estava ali perto. Aquele buchicho, ali, aquele bolo lá. Mas, ó, eu estou te passando dados. Claro que é o que eu falo, o Renato Augusto é craque e o Roger Guedes não. O Renato Augusto é decisivo muito mais do que o Roger Guedes. Só que o Renato Augusto machuca muito o Roger Guedes não. O Roger Guedes não machucou nenhuma vez desde que ele chegou. E o Roger Guedes, ele chama a responsabilidade num momento dificílimo. Corinthians em ebulição, invasão de CT, cobrança, torcida pressionando. E aí, eu te dou, eu já te falei, ele fez o gol da classificação contra o Remo, que levou para os pênaltis. Ele fez o gol que levou para os pênaltis contra o Atlético Mineiro. Ele fez um golaço contra o Atlético Mineiro, diga-se de passagem. Foi um golaço. Né, que ele dá aquele drible na linha de fundo, foi um golaço. Foi. Ele fez o gol da classificação contra o América Mineiro. E agora, você que está falando do brasileiro, o Roger Guedes, ele marcou sete gols no brasileiro. Seis deles originaram sete pontos a mais para o Corinthians. Uhum. Em resultados. Deram resultados. Será que você está pegando estatística? Então, é claro que ele é tão... É claro que ele é muito importante. Pega estatística. Não, eu não estou dizendo que não, mas é muito importante, mas não tira o time do nível baixo. Tá, mas você acha que com esse elenco que o Corinthians tem, vai encontrar o substituto... Com o Renato em campo, vai. Com o Renato vai. O problema é a ausência do Renato. Olha o Renato em campo e olha sem o Renato. Pede para o pessoal fazer estatística, você vai ver. Com o Roger Guedes, sem o Roger Guedes, quem quer que seja. Renato Augusto é um time, sem o Renato Augusto é outro. Esse é fundamental. O Roger Guedes, no máximo, é seis, seis e pouco. Leva um time para uma condição... Estava na zona de rebaixamento, o Pet sobe um pouquinho e tal. Renato não. Renato muda o time de patamar. É outro papo. É outro tipo de jogador. Então, não, o menino lá fez... Ele fez a parte dele. Dentro dos limites dele. Só que o Oswaldo está muito... Olha o Renato Augusto, velho. Olha o Renato Augusto. Você vê que a música do Rami Rodrigues, eles gritavam... Renato Augusto, eu não sei o que... Eu não falava Roger Guedes. Falava Renato Augusto. São Paulo foi atrás de um Renato Augusto. Esse é o ponto. Esse é o cara diferente. É o cara que pensa o jogo. E ele pensa o jogo com o Roger Guedes, com o Felipe Augusto, com o que quer que seja. Você cai na perna do Nogueirinha, o cara não coloca a bola para dentro. Tem que levar em conta isso. Mas nem chega na perna, né, Flávio? Sem o Renato, não chega na perna. O ator principal desse filme é o Renato Augusto. Eu concordo com você. Só que o Roger Guedes não pode ser classificado como um figurante. Ele é um... Vai... Ele é um cara que aparece no filme. Mas é filme B. O outro faz o time virar A. Não, o outro é estrela. O Renato, ele é figurante... Ele é protagonista de filme A. O Roger Guedes é protagonista de filme B ou C. Mas é protagonista. Quem coloca a bola na cabeça do Rony é o Veiga. Então, é o Veiga. Não, ok. É importante, muito importante. O Palmeiras já está apertado aí para encontrar alguém para poder ficar como segundo no Veiga. Mas o Rony tem eficiência para colocar a bola para dentro. No caso do Roger Guedes é a mesma coisa. Quer dizer, ele recebe uma bola boa de um cara que sabe enfiar um passe e tal. E ele viveu o momento separado. Mas é só esse ano. O resto é uma droga. Eu não vou discutir isso. Mas nesse momento... No Corinthians ele foi bem o tempo inteiro. Nesse momento ele foi bem no Corinthians. Mas foi o Corinthians que não andou. O que eu quero dizer é o seguinte. A saída dele é ruim. É porque o elenco do Corinthians é limitado. Mas seria muito pior se fosse o Renato Augusto. Ah, claro. Se o Wanderlei e o Ximburgó, nós temos que perder um ou outro. O Renato não vai jogar todas. Ele vai jogar 60% dos jogos e o Roger Guedes 100%. Qual dos dois eu libero? Tenho certeza que o Luiz Amigo fala. Eu quero 60% do Renato Augusto e libero 100% do Roger Guedes. Claro. Agora você vai dizer... Eu sei, Fábio, mas você levou para uma comparação com o Renato Augusto que não tem. Como não tem? Ninguém comparou com o Renato Augusto. Eu só falei que ele é importantíssimo e que o Corinthians perde muito sem ele. E o importantíssimo é o Renato Augusto. Ele é substituível. Esse é o ponto. Eu acho que o Renato Augusto não é substituível no Corinthians. Então me diz, tem que o Corinthians vai botar ali no lugar dele? O Renato Augusto acha o jeito. Não, olha. Eu estou falando. O Van Pionte falou uma coisa importante. Puxa o Iroberto um pouquinho mais para trás. Mete um centroavante. Pode ser esse menino do Felipe Augusto. Quem é o Renato Augusto já meteu na cara do gol e fez fazer gol de título. Gol de título, gol de três pontos. É, é diferente. Agora, quem faz o que o Renato faz? Esse é o ponto. O Vanderlei Luxemburgo falou, tá? Sobre essa situação e ele diz que o Corinthians continua competitivo sem o Roger Guedes. É lógico, né? É a função dele. As duas coisas. Falar que sim e também é verdade. Ele tem que passar um posicionamento aí para a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians sabe na sua grande massa a importância do Roger Guedes. Até que teve aquela história do Pix. Foi uma baita mobilização para ele ficar. Agora, o Vanderlei falou, já já a gente vai falar aí sobre o clássico, hein? Atlético Mineiro e Palmeiras hoje pela Libertadores da América começam as oitavas de final para esses dois gigantes aí do futebol brasileiro lá em Minas Gerais. E a gente vai falar sobre essas oitavas de final. Tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos escutar aí o Vanderlei Luxemburgo sobre a saída do Roger Guedes. Tem nada a ver competitividade com o nome de jogador, né? Corinthians é sempre Corinthians, cara. Tem todo mundo que joga aqui no... Tem que estar preparado para competir e ganhar. É isso que eu tenho falado para eles internamente o tempo todinho. Nós não estamos aqui passando tempo e nem pedindo licença para ninguém para ocupar espaço. Nós estamos ocupando espaço com propriedade, com qualidade e chegando e olhando para frente. Em um momento aqui eu cheguei alguma vez aqui para vocês da imprensa aqui e falei nós temos que pensar na zona de rebaixamento. Em um momento aqui vocês viram falar isso aí. Sempre falei lá atrás, até me ironizaram um pouquinho, que eu falei nós temos condições para a zona de libertadores, buscar uma libertadores. Se você pegar hoje, nós terminarmos o turno dentro daquilo que nós queremos, né? Nós vamos ficar a um jogo de uma zona de libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro permite isso com todo um turno pela frente. Então, quer dizer, cara, se você falar de competitividade porque o Roger saiu, não, a gente vai ter competitividade. Com o Roger, sim, o Roger. É assim que funciona. O que as outras equipes fizeram é problema das outras equipes. A gente respeita pela necessidade de cada um deles e faz aquilo que tem que fazer. Nós temos que fazer aquilo que se apresenta para nós, entendeu? O Roger Guedes, né? Ontem, nós conversamos, ele saiu do jogo ontem. Quer dizer, você está falando que ele saiu um pouco tempo. Não saiu, saiu ontem, uma conversa que nós tivemos. E, cara, tem coisas que é impossível de não acontecer, de você não deixar acontecer. É só vocês passarem por lá de vocês, ver, analisar as coisas que acontecem. Tem coisas que elas pertencem ao nosso meio e não tem como você evitar. Aí as pessoas ficam falando, não, tem que fazer, não tem que fazer aquilo. Mas ninguém está dentro do processo para saber o que tem que ser feito. As pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu acho, analiso isso como uma coisa do futebol, certo? Ele está liberado para fazer exames. Vamos esperar concretizar para depois eu falar mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero ficar falando assim, ah, se acontecer, nós vamos ter que falar daqui para frente sobre a nossa equipe sem o Roger. Aí a gente vai falar sobre a nossa equipe sem o Roger. Mas num outro momento, deixar passar os exames, estar com a diretoria, essa parte de proposta que chegou, que não sei o quê. A única coisa que foi decidida foi que ele não jogaria hoje. E esse processo do Roger é futebol. É o meio, o ambiente e o negócio do futebol. Olha aí, é o Luxemburgo falando e ele defendendo nessa situação que muita gente fala mercenário. Muita gente fala... Ele fala, ó, é do meio do futebol. Quem está no meio do futebol entende. Ele também falou que o Roger Guedes abriu mão de muito dinheiro para vir para o Corinthians quando ele sai da China e por isso o Duírio já tinha um acordo com ele. Se chegar uma proposta exorbitante, você vai poder sair. E aí o Corinthians agora está honrando com essa palavra que deu aí para o Roger Guedes. Então, todo mundo já sabia que se o Roger Guedes tivesse essa proposta, ele sairia. É um salário de cerca de 4 milhões de reais por mês no Al-Hayam, lá do Catar. Então, realmente, aquela famosa proposta irrecusável para um jogador de futebol.